Depois de trabalhar anos com comunicação, o publicitário Roberto decidiu largar tudo e fazer o que para ele trazia sentido. Me formei em comunicação, até então era totalmente apaixonado pelas empresas que eu trabalhava, mas eu queria um pouco mais, eu queria conseguir levar condições, levar perspectiva, levar futuro para lugares que o futuro não é algo tão fácil acesso, assim, o bom futuro eu me refiro. Foi assim que ele fundou a Umunga Grife Social em 2013, uma empresa privada com fins sociais. Nós desenvolvemos produtos, toda a nossa linha de produto, em especial camisetas, elas são desenvolvidas numa cadeia produtiva inclusiva, em associações cooperativas, e a venda, a receita levantada por meio desses produtos, nós utilizamos para capacitar professores e também construir bibliotecas em comunidades que se encontram em regiões de extrema vulnerabilidade social no Brasil e no mundo. O foco do trabalho da Umunga não é o assistencialismo, é aquela velha história, melhor que dar o peixe é ensinar a pescar. Eles acreditam que educação e colaboração são chaves essenciais para estreitar o caminho entre um futuro melhor e essas pessoas menos assistidas. Nós temos um lema, né, antes de reclamar de alguma coisa, traga três soluções, três hipóteses de soluções para a gente conseguir cocriar e resolver qualquer coisa. A gente arregaça as mangas e busca pessoas que pensam como a gente, né, seja comprando uma camiseta, seja sendo voluntário e assim por diante. A Maria foi um desses achados. Bibliotecária por formação há 40 anos, é ela a responsável pela escolha do acervo de livros que compõe as bibliotecas. A gente trabalha muito em cima da necessidade do local, da comunidade escolar, da comunidade dos pais, né, do município, dos pais, enfim, de toda a comunidade que gira em torno da escola. Então vai muito do que a gente conversa com esses pais, com as crianças e principalmente pela informação dos professores do local. Aquilo que eles nos pedem, que eles nos dizem das necessidades, que eles nos trazem, do que eles estão precisando na escola para trabalhar. Então, além do material de literatura, do material didático em si e paradidático, tem muito livro de formação, que é para trabalhar as questões sociais do local da comunidade onde as escolas estão inseridas. Agora, eles trabalham na capacitação de professores na África. Os lugares são escolhidos levando em conta alguns indicadores sociais. IDH, IDEB, defasagem escolar, reprovação escolar, abandono e assim por diante. São esses indicadores, né, que nos levam até essas comunidades. Quando você vai lá, a questão é outra e daí quando tu tá lá naquele meio, é difícil você voltar atrás e não mais querer estar ali ajudando isso. E acho que é cada vez mais, porque a gente sabe que a gente pode fazer por menor que seja a diferença em algum lugar. Nesta exposição no Shopping Neumart, é possível conhecer mais sobre a grife social e também adquirir as camisetas. A mostra fica aqui até o dia 22 de março.